Oi, pessoal! Eu sou Sofia e hoje nós vamos atinar o zelo! Ela vai precisar dos sapatos de patinar, luvas, a calça pra não malhar toda vez que cai no gelo e um capacete pra segurança dela, né? Hoje ela vai tentar já patinar com o sapato normal, porque é assim que se aprende. Antes ela sempre usava esse sapato que tem os dois ferrinhos, sabe? E é bem mais fácil pra criança, mas agora aqui ela já treina um bastante com o outro e ela vai tentar com esse hoje. Tchau! 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 Tchau!